Café? Mathew Murdoch advogando epicamente, Luke Cage mais estiluzo do que nunca saindo da prisão e se adequando como um herói do Harlan. E Jessica Jones começando o dia bebendo café com uísque. Além de servir para apresentar aos poucos a nova trama, também serve para você poder matar a saudade dessa galera. Não faz muito tempo que a gente viu o Punho de Ferro. Eu sou o Imortal Punho de Ferro. E das mil vezes que ele disse isso. Mas eu pessoalmente estava com muita saudade da Jessica. Tanto Luke quanto a Jessica, que não tem nada a ver com esse rolo todo, começam a participar da história de forma muito coerente. E a forma de que cada investigação vai se unindo aos poucos funciona tão bem quanto a reunião dos Vingadores e dos Guardiões da Galáxia. A Marvel, tanto no cinema quanto na Netflix, sabe unir equipes. Você quer? Liga da Justiça. Antes mesmo dessa primeira porradaria no corredor, nós temos uma das melhores participações da Sigourney Weaver como Alexandra. A forma que ela vai chegando, desfocada atrás do Danny e aí revela quem ela é, é maravilhosa. Não só nessa cena, mas na maioria ela manda muito bem. Na primeira metade da série, a participação dela é bem calma, mas bastante impactante. Você vê lá Demolidor, Punho de Ferro, vem aquela Madame Gal e você, caraca, essa velha é o capeta, essa velha é braba, essa velha é sinistra pra caraca. Aí começam Defensores, tá lá a Alexandra na praça e ela faz a Gal de cachorrinho, cara. Ela bota ela pra tacar comida pra pombo. Além de ouvir música clássica, ela é refinada. E aqui eu vou começar com alguns pequenos spoilers, então se você não viu, corre. São só oito episódios, você consegue maratonar isso rapidamente. Ao mesmo tempo em que os outros membros do Tentáculo crescem, Alexandra diminui, culminando na pote de twist em que ela é morta por Electra. O que deixa um pequeno sentimento de... Por quê? É uma atriz tão boa pra uma personagem tão pouco aproveitada. Seja pelos poderes, que ela manifesta apenas um segundo, que é só pra fechar a porta, eu acho que a reunião dessa galera merecia uma participação muito maior dela, dela, e não do resto. Porque, na moral, vilão de Punho de Ferro... Ninguém pediu isso, ninguém queria ver aquele cara de novo, ninguém. Mas da mesma forma que tem esses vacilos, tudo é compensado com um carisma. E é engraçado porque nem parece que essas séries começaram apenas dois anos. Parece que estamos acompanhando esses personagens há muito mais tempo. Tornando todos os mínimos detalhes e personagens de cada história se unindo uma coisa muito foda de se ver. Inclusive, como se a reunião dos poderosos não fosse o suficiente, a fotografia ressalta isso ainda mais. Porque sempre que algum personagem aparece, a sua cor predominante aparece expressa em alguma coisa do design de cena. Você vai ver muito amarelo predominando nas cenas do Luke Cage. Um verde com tons de amarelo predominando nas cenas do Punho de Ferro. O vermelho diabólico do Demolidor. E o roxo e tons azuis nas cenas da Jessica. E diferente das outras séries, dessa vez temos só oito episódios. E isso corrige um dos grandes problemas de todas as séries da Netflix passadas. Já que todas têm três episódios e todas sofrem do mesmo problema, que é uma queda no ritmo lá para os últimos episódios. O ritmo da série é tão dinâmico e agitado quanto os hip-hops do Luke Cage e as acrobacias do Demolidor. Outra coisa também que é interessante ver que eles consertaram em defensores, é tanto a personalidade do Luke Cage quanto do Punho de Ferro. Enquanto na sua série Sora o Luke Cage estava desmotivado, desanimado e sem confiança em si, aqui no Defensor ele já chega já como? Com carisma no máximo, digno do Luke Cage da motoca de Jessica Jones. E era esse carisma que faltava, confiança. O cara é o rei do Harlem, ele é marrento. Ele tem que ser assim, ele não pode ficar... Não sou o herói, não sou o herói. Café, ele é o cara do café, mano. E felizmente isso aconteceu também com o Punho de Ferro, pelo menos pra mim. Todo mundo usou o tempo inteiro que na série dele ele só ficava... Ah, eu sou o Punho de Ferro, eu sou o Punho de Ferro. Eu sou o Imortal Iron Fist. E nunca uso o Punho pra nada. Aqui ele usa um pouquinho mais. Mas é engraçado que aqui a série trabalha com esse egocentrismo dele de forma até caicata. Parecendo até uma paródia. Já que todo mundo usou o fato dele sempre falar que é o poderoso Punho de Ferro. E dessa vez nós temos apenas uma ou duas crises existenciais do Danny. Você vê que existe um abismo gigantesco entre o Danny chato da série dele e o Danny zoeiro com o milão lariquento da cena do restaurante chinês. Eu acho que estamos seguros por agora. Nós temos que descobrir o nosso próximo movimento. Não, não há o próximo movimento. E não há o seguinte. O que é isso? Nós não estamos aqui para comer. São porco? Não, são as farinas. Oh, esse cara tem porco. Deus, você é estranho. Então é isso aí. Essas foram as minhas opiniões sobre a temporada. Eu fiquei muito satisfeito. Meu hype estava bem baixo. Então, desde o primeiro minuto já estava... Caraca. Valeu, Netflix. Acertaram pra caramba. Mas é engraçado que eu estou vendo que a maioria das pessoas não tem amado tanto quanto eu gostei. Talvez o banho de água fria que foi Luke Cage e Punho de Ferro talvez ainda deixe as pessoas desanimadas para assistir. Mas eu recomendo. Vale muito a pena. Clica aí no primeiro link da descrição para adquirir essa caneca por apenas R$19,90. R$19,90? R$19,90! Então é isso aí. Se você curte café e curte dizer que é o Imortal Punho de Ferro, deixa seu like no vídeo aí, se inscreve no canal, fique de olho no nosso site e vem discutir defensores aqui no nosso grupo. O link vai estar tudo aí, aqui do lado, na descrição, aqui do lado, tá por aí. Então, Jarvis, bota a parada aí pra mim e fechou. Eu estou feliz que nos encontremos um outro. Eu não estou te abençando. Eu não estou te abençando. E aí E aí